Estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com a força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance, e eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando está apertado o jogo, ele olha para o banco, vem para cá, e além de tudo, essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. Ele pode bater para o gol. Vai terminar o primeiro tempo. Foi interceptado. Cruza a bola na área. Ajeitando ali para bater o lateral. A bola sobrou ali. Quando a pita o árbitro. E o jogo acabou.